60 minutos sentado em uma recepção parecem durar que revista legal né bem mais de 60 minutos esperando sua namorada fica pronta na frente do filho dela duram pra sempre arrumando a bagunça dela 60 duram uns 600 que fofinha já se divertindo na internet dura um bom bem menos de 60 minutos com mais inteligência o tempo a bordo passa voando nova gol novos tempos no o